Tá deitada aí nessa cama por quê? Porque eu sei que tu clicou nesse vídeo porque tá passando por estar aí deitada, triste Não tô vendo lógica nisso Vamos começar a se animar Vamos lá, né? Vamos começar logo esse vídeo Então, vou começar logo falando um segredinho de família pra vocês que minha mãe sempre conta Isso aqui tem que ficar entre a gente, tá? Porque é um segredo de família, então entre eu e você, não conta pra ninguém Ninguém morre de amor nessa vida Vocês sabiam disso? Ninguém morre de amor Ninguém Isso é uma novidade bem boa, né? Que ninguém morre de amor Vamos começar por aí, ninguém morre de amor Eu sei que você está nesse momento sentindo aquela dor profunda no peito de meu Deus, eu não vou superar meu Deus, ele era o amor da minha vida ou ela era o amor da minha vida Então eu vou contar pra vocês as etapas de término de namoro Primeiro, terminou o namoro 5 anos 6, 10 Noivou, namora 3 meses 5, 6 meses, sei lá porque você namora, mas você ama muito aquela pessoa e terminou o namoro e tá na merda porque a realidade é que você tá na merda Aí, o que é que você vai fazer? Vou correr pra balada e vou pegar todos os gatos da balada pegar todos os boys, arrumar muitos boys lindos Ou... não vai não, viu? Pode parar com esse pensamentozinho que você não vai não Vamos começar assim Terminou esse namorinho, você tá sofrendo, vai sofrer É a dica que eu dou, vai sofrer, passa um mês sofrendo O mês é o limite máximo de sofrimento de término de namoro Botei aqui Limite máximo de sofrimento de término de namoro É um mês Pronto Na sua casinha, compre pipoca, chocolate Assista todos os filmes que tem na Netflix Ligue pras suas amigas, enche suas amigas no WhatsApp Ligue... sei lá Sofra Sofra Baixe as músicas de Coldplay Todas essas músicas remelosas Pode sofrer, vai Vamos lá, vamos lá Eu vou contar uma musiquinha aqui pra ajudar vocês a sofrerem um pouquinho Vamos lá Pronto, já sofreu um pouquinho Porque agora a gente vai poder sofrer Mas não, tá? Parou Aí, depois que você sofrer Que você tiver aquele seu luto, né? De um mês, sei lá quanto tempo você vai ter esse luto Aí você vai Começa a pesquisar naquela sua agenda Que você não tem mais as suas amigas solteiras Eu já só tenho os amigos que são casais Vamos combinar que isso é verdade Isso é fato Então vamos lá pesquisar as suas amigas solteiras Pesquisa, conversa E vamos pra onde Combina de sair Aí vamos chegar nessa segunda fase Vamos sair pra agora curtir Pronto, combinou com todas Vamos lá sair, vamos curtir Chegou lá na balada Vamos raciocinar um pouquinho Você pode fazer o que você quiser A vida é sua Você faça o que você quiser Ninguém tem que tomar conta Nem dar opinião dela não Mas eu tô dando a minha opinião, tá? Se quiserem criticar Eu não posso fazer nada Eu vou ler e vou ignorar Sorry Então, se você vai chegar lá na balada Vai beber, vai se divertir Vai dançar, vai descer até o chão Independente Não vai na balada com pensamento Ai, porque agora que aquele Filho da puta acabou comigo Eu vou agora pra balada E vou pegar todos os bons magias Que eu queria pegar há muito tempo Peraí, vamos com calma Para um pouquinho e raciocina Você tem que ter um tempo pra você Pra se conhecer solteira Certo? Vamos lá Você vai se conhecer solteira Vai sair com suas amigas Vai beber, vai brincar Vai tirar onda Não necessariamente vai com o pensamento Ah, porque eu vou pegar um boy Porque eu tenho que me vingar É a pergunta Pra que vingança? Pelo amor de Deus Não dá margenzinha pra ninguém tá Falando besteirinha de você não Apesar que, né? Como eu disse Então, através da vida Você só faz o que você quiser na sua vida Então Chegou lá na balada Curte com suas amigas Curte muito as suas amigas Namore Vamos dizer assim Namore Entre aspas As suas amigas E curta a sua amizade Certo? Vá se divertir Vá curtir a balada Vá curtir o ambiente Vá conhecer pessoas novas Enfim Mil e um outras idades que você vai ter Eu vou garantir a você Que é muito bom sair com suas amigas É muito bom conhecer gente nova E é muito bom curtir tudo isso Se divertindo do seu jeito Ou bebendo Eu não sei como é que você se diverte Mas do melhor jeito que você acha Que você vai se divertir Não adianta ficar aí na cama Sentadinha Chorando não, minha gente A vida continua Não só existe um homem no mundo Existem milhões de homens no mundo Pode estar aqui Pode estar em outro lugar Depende Eu acho assim Que quando você acaba um namoro Você é bom namoro Não tem que estar desesperada Correndo atrás de outro não Entendeu? Pra que tu tá desesperada Correndo atrás de outro relacionamento Tu acabou de sair de um Calma Dá um tempo pra você Vai pensar Vai chorar Minha gente Eu Super chorei muito Tô falando isso pra vocês Porque eu chorei horrores Mas Eu comecei A Conhecer pessoas novas A Ter outras amizades E tal Então essa foi a segunda etapa A terceira etapa Que como eu disse É você se conhecer Você ter um tempo pra você Vai ter um tempo Um tempo pra você Porque eu acho assim Que quando você namorar Você pensar em você E na outra pessoa Ah eu vou jantar com Com O Dito cujo Que agora é filho da puta Ah eu vou jantar com ele Ah porque eu vou pro cinema Ah porque eu vou Não sei o que Você pode continuar fazendo isso Com outras pessoas Principalmente com suas amigas Porém eu acho que é muito válido Vocês conhecerem Por exemplo Vou no salão de beleza Vou fazer uma coisa por mim Vou fazer um curso Vou fazer Vou fazer o cabelo Vou Não sei minha gente São tantas coisas que você pode fazer Que você Acha que agora você não vai fazer nada Mas ocupe sua mente Entra na internet Procura um curso Procura alguma coisa assim Que Que vai Enterter Sabe Enterter Enterter Sei não Vá pro cinema Vá passear no shopping Vá bater perna na cidade Vá na praia Foca na faculdade Foca no estudo Pensa numa viagem pra fora Sei lá Agora você pode fazer um intercâmbio Se você tem uma pessoa presa Aqui lhe esperando Sabe Pensar mais no seu futuro E etc Que é o que a gente deveria fazer Mesmo não morando Mas infelizmente A maioria das pessoas não faz isso São um conjunto né Obviamente pensando no futuro De casal e etc Que aí já é assunto pra outro vídeo E aí muita gente vai me xingar também E eu vou parando por aqui Ah já falei As três fases do namoro né A fase sofrimento A fase você conhecer outras pessoas E começar a sair e tal E a terceira fase Que é a fase de se conhecer Aí sim Quando você passar por todas essas fases Eu acho que você Depois de se conhecer Você vai conseguir Encontrar outra pessoa Sabe É muito bom Quando você Se gosta primeiro Pra depois poder Conhecer outra pessoa Tá entendendo É Eu acho que Uma pessoa bem resolvida Atrai pessoas bem resolvidas Também sabe Não precisa ir com um cereal pote Não precisa ficar Dizendo Ai porque eu não posso ficar só Ah porque não sei o que Minha gente Quando Acontece assim Você conhecer outra pessoa Em qualquer lugar Não precisa ser na balada Sabe Num barzinho Num restaurante Você foi ali Comprar um pão Conhecer alguém Na fila Sabe Eu acho que acontece Por acaso E é tão mais legal Quando a gente Conhece uma pessoa Por acaso Que você vê Que vai dar certo E tudo mais Isso é O único conselho Que eu tenho Para dar para vocês É a tranquilidade Ficar tranquila E curtir o momento Sabe Eu acho que Todo momento da vida É válido Você tem que passar Você tem que sofrer sim Não tem Que dizer assim Ai ela volta agora Não sei o que Não Você que sofre Tá No seu momento Sofra Curta seu momento Porque tudo disso Você vai tirar a experiência Pode ter certeza Você pode dizer assim Você vai e depois Você pode até se arrepender Dizer Pô Fui idiota Eu tava chorando Pra aquele imbecil E não valia a pena Mas beleza Olha a experiência Que você passou Olha o que você vai poder Dizer pras pessoas Sabe Eu acho que é muito válido Você passar por isso tudo Por todas as fases Da vida Sabe Tudo que ela lhe proporciona Porque depois você vai poder Chegar e contar a história Pra alguém Tipo Dar um conselho Tudo bem Que é aquele negócio Eu não escuto muito conselho não Se a pessoa chega pra mim Pra dizer assim Oh Rebeca vai dar errado Porque é por causa disso Não Preciso ir lá tentar Pra ver se vai dar errado Entendeu Então eu acho que isso é É bem válido assim Você passar por tudo isso Porque a sua experiência É única Não é a experiência da outra pessoa Tá entendendo É a sua É única Você viveu aquilo Você sentiu aquilo Por mais que doa Depois vai vir uma coisa boa Minha gente Não tem Não tem Coisa no mundo Que vai embora Que você perdeu E que Ah Não vai vir coisa melhor Vai sim Se perdeu É porque Acabou o tempo Não tinha mais o que você usufruir Sabe E vai vir coisas melhores sim Obviamente Por isso Eu acho que você deveria Parar agora Se você tá passando por esse momento Chato da sua vida Dói Que machuca Que pode ser até traumático Não sei Não sei da sua história Se quiser me contar Eu vou ficar muito feliz Porque eu já vou poder conversar sobre Ficar mais íntima e tal Mas se você tá passando por esse momento Agora da sua vida O que eu tenho que dizer pra vocês É curta A sofrência Todas as músicas Que você vai chorar bem muito Sofrer bem muito Porque depois Parece que a sua alma lavou Sabe Que toda aquela Aquela mágoa Aquela tristeza Vai embora E depois disso Só vem alegria Descobrimentos E Milhões de outras coisas Bem melhores Isso eu garanto A vocês Se não acontecer Você pode vir aqui Me esculhambar aqui Nos comentários E é isso pessoal Vamos lá Levantar Animar Porque existem outras pessoas No mundo Existem outros boys magias No mundo Não era só o seu ex Boy magia É isso pessoal Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Se você gostou Clique em gostei Se inscreva aqui no canal Pra ficar por dentro De todos os vídeos novos As redes sociais vão aparecer Aqui em volta da tela E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau